Do you wanna drink? Cê quer beber? Só de ver tanta roupa, cara e o frio Porque eu tava quieto no meu canto Apertando meu rata Fazendo fumaça, ela que veio lá em casa E se sente a vontade, bebe sem vergonha Abre o meu slick, fuma toda a minha alma Que é fim de prada ou gugu Edição limitada de Paris Mu na mu Bebe tequila, fica louca em Cancun Pra aquela morena muito guapa Traz mais um Só não se apegue em nada Porque tudo é passageiro, curte que esse é seu Mão ver ou não, eu sou mais como o antigo E meu corre não para, ele é constante